Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que fica Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 2.7K, vamos ver como é que está Primeiro jogo, 3.7K, vamos ver como é que está Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.